Esporte Pedra Branco, estou aqui com o Patrício, autor de dois gols, né? E o privilégio de marcar o primeiro gol do primeiro campeonato da Arena Pau Ferro. Patrício, seja bem-vindo. Parabéns pela vitória da equipe do Juventus. E esse jogo, Patrício? Foi um jogo, primeiramente, boa tarde, né? Foi um jogo meio difícil, jogo pegado. Todo jogo aqui não é fácil e, graças a Deus, conseguimos fazer o nosso trabalho. Não é de trabalhar direito e sair com a vitória, né? Qual a sensação de marcar o primeiro gol no abertura de campeonato, campeonato importante como o da Arena Pau Ferro? É muito boa, né? A sensação de estar sempre ligado, sempre tentando dar o melhor dentro de campo, né? Para ajudar a equipe. E essa vitória maravilhosa, esses gols vai dedicar para quem? Dedicar para a nossa mãe, para a minha irmã, que se encontra muito doente nesse momento. Não, se encontra muito doente nesse momento, mas se Deus quiser ter fé em Deus, né? Vai dar tudo certo. Valeu, Grato. Obrigado. Valeu, Grato.